A Assembleia Legislativa aprovou em plenário nesta terça-feira, dia 11 de julho, o programa Universidade Gratuita, que prevê a concessão, até 2026, de pelo menos 90 mil bolsas de estudo para o ensino superior, com recursos do governo do Estado e das universidades comunitárias do sistema CAF, sem fins lucrativos e também das universidades particulares. Um investimento superior a um bilhão de reais que será feito pela Administração Pública de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou o trabalho conjunto dos parlamentares e das universidades envolvidas para o aperfeiçoamento da matéria. Foram vários dias de muito trabalho, de muito esforço por parte de todos os pares, as assessorias desta casa neste projeto, pela importância deste projeto. E aí também tenho que destacar a boa compreensão do governador do Estado, no momento de todas as conversas de encaminhamento, a cedência em alguns pontos polêmicos, o avanço que tivemos na maioria dos pontos que contemplam este projeto. Estudantes, professores e dirigentes das universidades que vão receber os alunos beneficiados com as bolsas de estudo acompanharam a votação. Um conjunto de três matérias foi discutido e aprovado no Parlamento para viabilizar o programa. O projeto que inclui as regras e implanta a universidade gratuita, outro que atualiza um fundo que vai destinar recursos para a concessão de bolsas e uma proposta de emenda à Constituição do Estado, já aprovada na semana anterior, para garantir segurança jurídica ao programa. A proposta de iniciativa do governo do Estado recebeu 153 emendas no Parlamento catarinense. Parte delas foi acatada. Agora, o governo estadual deve regulamentar alguns pontos antes de colocar o programa em prática. O texto aprovado prevê que 75% das bolsas de estudo serão oferecidas nas universidades do sistema CAF e 25% nas particulares. A presidente da CAF, Luciane Sereta, comemorou a aprovação do programa. Mas eu diria que hoje demarca um novo tempo para o Estado de Santa Catarina no ensino superior. Agregando o que já temos a um projeto que ampliará em muito o acesso e, portanto, a permanência de estudantes no ensino superior. E do ponto de vista das universidades comunitárias, tendo a possibilidade de reinvestir ainda mais em serviços e projetos de extensão, de pesquisa, como ela já vem fazendo, é no decorrer do tempo. Para ter acesso à universidade gratuita, o estudante deve ter nascido ou residir em Santa Catarina há pelo menos cinco anos. Também deve ser a primeira graduação dele custeada com recursos estaduais. O beneficiado também deve ter renda de até quatro salários mínimos ou de até oito salários para o curso de medicina. As universidades também devem garantir a transparência do programa, com portal na internet apresentando os dados dos bolsistas. E os universitários contemplados deverão prestar serviço ao Estado como contrapartida ao benefício que receberam. O líder do governo, o deputado Edilson Massoco, destacou a importância do programa. Um projeto que teve ampla discussão, o debate foi grande, mas sempre no sentido de construir, a Assembleia contribuiu com o processo, houve um aprimoramento ainda melhor e, com certeza, todos saem vencedores, eu digo pais, alunos e a comunidade catarinense. Os projetos seguem agora para a sanção do governador, que quer implementar a universidade gratuita ainda neste ano. A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, destacou a conquista de manter os 25% do orçamento destinados à educação para o ensino básico e garantir também a manutenção do atual percentual de recursos públicos para a UDESC. Mas ela quer rever alguns pontos da universidade gratuita. São alterações que ela considera urgentes. Eu não tenho dúvida que é um projeto que se torna lei, que vai trazer muitos benefícios para o estudante pobre, para o estudante carente, por isso nós votamos a favor, mas que merece inúmeras correções. E eu acho que o papel da Assembleia agora é, diante da aprovação, fazer o acompanhamento, o monitoramento, para que os ajustes necessários sejam feitos e logo. Então, eu diria que é bom ter um programa desse, sim, desde que o governo saiba que esse recurso não pode ser da educação básica e que os alunos mais carentes são os que têm mais direito. Eu entendo que o aluno mais carente no teto de 4 salários mínimos per capita para todos os cursos e 8 salários mínimos per capita para a medicina, o mais carente tem que ser atendido. Eu quero ver se isso se consolida na prática. Obrigada. Obrigada.